Marcos, por favor, sua saudação. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Galego, eu venho hoje representando o secretário do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, o doutor Eduardo Jorge. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos da mesa e todos do público também. Esse tema, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais importantes hoje do nosso planeta e, sem dúvida nenhuma, também da nossa cidade. Junto com a questão das mudanças climáticas, são dois dos temas principais que eu acho que a humanidade deve encarar de frente e procurar encaminhar soluções práticas para que a gente não passe mais apuros do que a gente já tem passado. A cidade de São Paulo vem procurando enfrentar essa questão, principalmente da água no município. Todos aqui sabem, ou boa parte deve saber, que nós somos um município, estamos entre o segundo e o terceiro maior município do mundo. Temos uma região metropolitana com em torno de 15 milhões, de 15 a 20 milhões de habitantes, sendo que São Paulo hoje importa aproximadamente 70% da água que consome. Ou seja, claramente, isso é uma evidência da insustentabilidade desse recurso na cidade. Bom, aquilo que sobra, os 30% que estão sob a nossa gestão, eles estão concentrados nos nossos mananciais sul, represa principalmente do Guarapiranga e Bilins. Essa região periférica da zona sul de São Paulo, ela vem passando, nesses últimos 40 anos, por um processo de ocupação irregular, extremamente tensa. Então, eu acho que esse tema reflete bem uma das preocupações que nós temos hoje na cidade de São Paulo, que é a tensão entre justiça ambiental e social. Efetivamente, nessas regiões, a gente tem um conflito, vamos dizer assim, entre as áreas verdes, as áreas que abrigam os nossos córregos ainda limpos e outros extremamente poluídos, e a questão das habitações que vêm invadindo essas áreas ao longo desses últimos 40 anos. Na gestão atual, iniciada no governo Serra, a gente deve lembrar que esse tema tem sido encarado de frente, mesmo sendo um tema extremamente difícil, porque implica em tensão, implica em efetivamente lidar com essa questão, com essa tensão, moradia, água e área verde. E isso tem sido relegado até o início dessa gestão. Então, só vou resumir quais passos, que ações a Prefeitura vem adotando desde 2005, praticamente. Primeiro, iniciou um convênio de fiscalização integrada entre a Prefeitura e o governo do Estado. Esse convênio propiciou que a gente iniciasse um processo de fiscalização mais intensa e coibindo efetivamente as novas ocupações irregulares. Isso é algo que gerou muita tensão, mas que efetivamente é algo que deveria ser feito, porque a gente não poderia mais deixar com que aquele processo de ocupação das áreas verdes, das áreas produtoras de água, ele continuasse como vinha sendo. Então, esses últimos anos, para vocês terem uma noção, a gente demoliu cerca de 4 a 5 mil novas ocupações irregulares. Isso cria-se muita tensão, efetivamente. Cria-se muita tensão, porque é justamente num ponto da cidade onde a pobreza está instalada. Então, como lidar com isso? Bom, em paralelo, foram feitos outros programas, primeiro de comunicação com a população, de informação, de que aquelas áreas, essas áreas na verdade, elas não deveriam ser habitadas, porque são áreas produtoras de água. E essa água serve não só aos moradores locais, como também, fundamentalmente, à cidade como um todo. Se São Paulo já não produz 70% da sua água, imagine se ela ficar sem os 30%. Então, assim, só para concluir, em paralelo, a gente vem desenvolvendo um plano de parques, parques fundamentalmente nessas áreas de manancial também, para quê? Para dar uso a essas áreas verdes. A gente sabe que, se a gente não der uso, essas áreas vão ser ocupadas da mesma forma que foi sendo esses últimos 40 anos. Então, a gente entende que essa questão é fundamental para a sustentabilidade local também, e que deve ser encarada de frente. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Por favor, professora Sona Janesela, sua saudação pelo PROCAMP. Eu gostaria de saudar o professor Wagner Ribeiro, coordenador do Grupo de Ciências Ambiental do Instituto de Estudos Avançados, o professor Esteban Castro, da Universidade de Newcastle, e os demais membros da mesa e ao público. E, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o professor Wagner e o professor Esteban pela dedicação que tiveram no esforço todo para que ocorresse esse evento. E eu fico muito satisfeita em perceber uma boa presença de pessoas. E o sucesso desse tipo de evento vai depender, evidentemente, do público, da participação do público. E é sempre muito animador a gente perceber que, frente às situações de temática tão candente como a deste encontro, existem situações em oposição de perspectivas pouco animadoras. Nós estamos próximos a mais um encontro global, uma próxima reunião da ONU sobre mudanças climáticas, onde a gente já tem uma perspectiva um tanto desanimadora frente às decisões políticas que vão ser tomadas. E é sempre bom a gente perceber que existem pessoas preocupadas com a questão da água, que estão interagindo diretamente, evidentemente, com a questão das mudanças climáticas. Eu estava, há poucos minutos atrás, conversando com o professor Hugo Romero, da Universidade do Chile, sobre um encontro que ele teve aqui no sul com climatologistas brasileiros que estão estudando a questão da onda de frio que houve aqui no sul da Argentina, no sul do Brasil, que chegou a afetar até São Paulo, o Chile. E o efeito das oscilações sul e do euninho em cima dessas alterações climáticas. Estamos, ao mesmo tempo, passando por um período de seca na região amazônica. E, evidentemente, saindo da questão local, comentada pelo Marcos, passando pela regional, e até, assim, o caráter global, o tema da água é cada vez mais candente. E, por exemplo, nós não podemos deixar de lembrar uma questão trágica que aconteceu recentemente, aquele acidente no Danúbio, com contaminação do rio, e que parece que até agora não se sabe exatamente quem é que vai cobrir os custos da despoluição da água. É uma situação bastante triste, mas é séria, por isso mesmo. E eu espero, então, que, no decorrer dos trabalhos desse encontro, o aporte de informações contribua para novas ideias, e que essa questão da justiça social consiga ter um bom encaminhamento e esse encontro possa ter uma contribuição efetiva sobre esse tema. Só isso. Obrigado, Sônia. Passa a palavra para o professor Juan Martinez da Leda, autônoma de Barcelona. Obrigado. É um honor e um prazer falar aqui no Memorial da América Latina. E não podemos esquecer que a América Latina é o continente com mais água no mundo. Eu falo aqui em representação do ICTA, da Universidade Autônoma de Barcelona, e ainda também de todos os presentes que vêm da Península Ibérica e da Europa. Também represento a Sociedade Internacional de Economia Ecológica, como ex-presidente, e a Rede Ibero-Americana de Economia Ecológica. E o tema da conferência é de grande interesse desta questão da justiça ambiental e justiça ambiental nos conflitos sobre gestão de água a distintas escalas, como a escala local. E todo mundo lembra o que ocorreu em Cochabamba e a importância mundial dos conflitos sobre a água a nível municipal, da privatização. E Cochabamba é um lugar famoso no mundo neste tema. Mas ainda também questões de barragens, como aqui neste momento no Brasil, tanto as barragens como o Belo Monte, a presença do movimento de atingidos por barragens, que é uma instituição brasileira conhecida no mundo. E também a outros níveis, como se tem sido dito, a questão do desmatamento amazônico e a influência sobre os fluxos de água em toda a América do Sul, até Buenos Aires. Há conflitos que serão estudiados aqui a distinta escala. A distinta escala e com distintas disciplinas e com distintos actores, actores acadêmicos, mas também com ativistas que estão aqui presentes na sala, incluindo, por exemplo, o Taller Ecologista de Rosario, que eu conheço desde hace 10 ou 15 anos, como actor importante nas controvérsias sobre a hidrovía Paraguai-Paraná. E todos estes motivos fazem que eu esteja muito contento de estar aqui e de que nestes três dias podamos avançar nestas discussões. Obrigado. Agradeço, professor Juan. Paso agora ao professor Marín, por favor. Universidade de Buenos Aires. Não há muito mais que agregar, salvo reiterar a alegria que dá contar com tantos aportes e esta ampliación de América Latina neste evento. Por suposto, agradecer profundamente a Brasil por a franqueza e generosidade que nós recebemos. Isto é um bom augurio. Tudo faz pensar que estamos na presença de uma ruptura da indefensão humana. Em particular, quando observamos a enorme quantidade de ponências que serão presentes e as personificações de elas, nos leva de muita alegria porque dá a sensação que se está criando nas diferentes condições para desencadenar uma reflexão profunda ante uma diversidade de abremazas, não só ambientais, mas humanas. Mas vamos agora. Obrigado. Obrigado, professor Marín. Paso agora ao professor Marín Castro. Obrigado, Arna. Bom, também, brevemente, queria começar agradecendo ao Memorial de América Latina, por tanta generosidade, por recibirnos aqui, permitirnos o uso deste espaço e outros apoios que fazem possível o nosso evento, muito importante, mas é um gosto, um privilegio. Não é um evento mais, que não pode ser em qualquer lugar. En um lugar como o Memorial de América Latina tem uma carga simbólica que para nós também é muito importante. É o tipo de mensagem que nós também temos dado com a nossa rede, então, como que é um matrimônio excelente para este tipo de iniciativas que temos. Obrigado, realmente. Eu queria dizer brevemente algumas questões que talvez uma quantidade importante de pessoas não conhece. esta não é uma conferência típica, no sentido de que nós não somos uma associação ou uma instituição que tem uma certa permanência no tempo com socios, etc. Nós somos uma rede de investigação que se tem formando ao longo do tempo a partir de tareas de investigação concreta. Somos uma rede de investigadores que também tem cada vez mais uma interação com o que chamamos, um pouco cruzamente, pedindo desculpas, atores não acadêmicos. Isso é uma coisa que vamos ter discutido nesta rede. Mas atores não acadêmicos que têm, como disse a Martín Salier, uma grande presença no campo de o real da gestão, da governabilidade, dos conflitos em relação ao agro. Então, nosso esforço ao fazer esta conferência é parte do que é nossa tarea de investigação, de difusão, de interação com os não acadêmicos e também entre nós. Essa é a centralidade desta conferência que forma parte desse tipo de processo. Não é um congresso do estilo que sempre tem ou que ocorre cada dois anos ou coisas assim. E então seria bom muito brevemente também dizerles, sobre todo para os que não conhecem nossa história, a rede Waterlatt é uma rede, como vei no título, que se concentra no tema da governabilidade, da construção da cidadania na América Latina, em relação com o tema do água e do ambiente em geral. Não pode, enquanto nos concentramos no água, desligar isto de outros processos, sobre todo os processos ambientais mais em geral. mas esta é a parte latino-americana e caribeira de uma rede mais amplia que tem socios também em África, em partes de Ásia, mas para a qual neste momento não temos financiamento, então temos, neste momento, mais activa a parte latino-americana, mas pertenecemos a uma rede bastante maior e quem se entrena no nosso sistema também poderá ver ali essa diversidade. Acho que isso é importante para contextualizar o que estamos fazendo nós aqui. E um pouco o tema desta conferência, e de fato a própria iniciativa de ter uma conferência, surgiu na primeira reunião de nossa rede que ocorreu no ano passado em Barcelona, onde nossos huéspedes foram precisamente os colegas da Universidade Autônoma de Barcelona, ali decidimos ter uma conferência para poder ter uma interação maior aqui no Brasil, havíamos decidido já fazer aqui em São Paulo, porque temos nossos colegas da Universidade de São Paulo que são socios da rede, e tínhamos o objetivo central que está no título da conferência era poder poner a discussão o que nós creemos um tema central, que o chamamos da tensão que parece existir entre justiça social e justiça ambiental, que, aunque não é algo novo, neste momento particular da América Latina, toma umas certas connotações importantes. Vou dizer muito breve, e depois vamos a ir discutindo ao longo de estes três dias, é a questão de que, às vezes, parece que o avanço da justiça social é percebida por actores políticos, sociais e outros como algo que não vai de a mão com a justiça ambiental, como o que um pressupõe que o outro deve sufrir, que mais justiça social parece pressuponer um sufrimiento de injustiça ambiental. E esta é uma tensão que nos preocupa discutir em certa profundidade, e não só em termos acadêmicos científicos, mas também, por isso, temos invitado atores que estão no terreno. Esse foi o tema mais importante que nos convocou a realizar esta conferência. Dentro de isso, por suposto, temos vários temas que habrão visto nos títulos de as mesas redondas. Uno, claro, é a relação entre os acadêmicos e os não acadêmicos, que não sempre é muito feliz. Isso, temos dedicado vários temas, inclusive uma mesa redonda. Se você quer contrastar essa relação tensa entre o acadêmico perfil torre de marfil e o não acadêmico anti-intelectual anti-universidade. Isso queremos discutir aqui, e acho que vai ser bastante productivo e o outro tema fundamental é, por suposto, a centralidade dos conflitos por o água na América Latina e no Caribe. Não as luchas na rua só, mas entendendo o conflito como algo mais complexo, mais multidimensional, que incluso ocorre em âmbitos como a universidade, onde se produz conhecimento e o conflito toma outras formas. Então, essa também é uma temática central de esta conferência e que evidentemente foi captada por quem apresentou ponências para ser discutidas aqui. Finalmente, para concluir, um objetivo central de nossa rede é a contribuição não só da produção de conhecimento sobre estes temas, mas também da formação de quadros acadêmicos, profissionais, a incidência sobre os processos reales, e então esperamos que esta conferência nos ajude a avançar com certa força em profundizar este processo. Muito obrigado a todos e desejamos uma excelente conferência. Aplausos Antes de encerrar esta sessão de abertura, eu não poderia deixar de mencionar como esta rede vai efetivamente se tornando concreta no ponto de vista isso ocorre por meio das pesquisas e eventos como este. Este encontro é uma realização conjunta da Universidade de Newcastle, do Grupo de Pesquisa de Ciência Ambiental do Instituto de Estudos Avançados da USP, também da Universidade Estadual da Paraíba, uma importante parceira, e da Fundação Memorial América Latina por meio do Centro Brasileiro do Instituto da América Latina também e da Cátedra Unid. Então vejam que é um grupo bastante coeso, importante, grande, que soma esforços para que esse evento possa ocorrer com apoios não menos importantes, como, por exemplo, o Programa de Pós-Adulação em Ciência Ambiental da USP, o Programa de Pós-Adulação em Geografia Humana do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia e Letras de Ciências Humanas também da USP e com o apoio de duas agências de pesquisa, duas agências brasileiras na esfera federal que viram, acreditaram no tema, na temática e aportaram recursos para que a gente possa ter essa estrutura toda montada a vocês, que é o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil e a CAPES, que atua bastante e forte no setor de informação de pós-adulação. Então é esse conjunto de instituições que leva à realização desse evento. Eu quero agradecer a todos eles, especialmente à Fundação Memorial, à Newcastle, ao Procan, ao Departamento de Geografia da USP, e à CAPES, ao CNPq, porque não fosse esse conjunto de instituições, não seria possível organizar esse evento. Mas agradecer principalmente a vocês que estão aqui, que enviaram trabalhos, nós recebemos da ordem de 150 resumos, desse total chegamos à ordem de 110 apresentações como comunicação oral, ponência ou como pôster e vamos ter da ordem de 30 outros aportes por meio de 3 conferências e 5 mesmos retornos, o que vai dar grosso modo em torno de 150 trabalhos discutindo esse tema muito importante que é justamente a tensão entre os avanços sociais que um país como o Brasil e que a América Latina devem promover e a tensão que isso gera no modelo de desenvolvimento e melhoria social que, em geral, ainda não tem considerado para medida necessária as medidas ambientais, se podemos assim dizer. Queria dizer também que foram convidados para a cerimônia a ministra de Meio Ambiente Isabela Teixeira que mandou uma mensagem bastante simpática emprestando toda solidariedade e cumprimentando a todos os participantes e pela conjuntura atual de reta final de eleição e etc não pôde estar presente o ministro Fernando Haddad também da Educação que é meu colega lá da USP do Papo da Filosofia também mandou uma mensagem bastante simpática calorosa e cordial cumprimentando a todos enfim eu acredito que teremos aí então uma jornada de trabalho bastante rica com três dias de discussão a partir desse momento e depois é bom lembrar a rede que se mantém instalada aqui no Memorial por mais dois dias na quinta e sexta-feira onde nós teremos então um balanço do evento e o planejamento das ações para o próximo ano essa reunião é importante lembrar também vai ocorrer aqui no Memorial aí já com a presença dos sócios enfim agradeço então a presença de todos os colegas que compuseram a primeira de abertura agradeço a presença de todos encerro agora a sessão de abertura e em seguida teremos a conferência do professor Léo Herder que já está também no auditório muito obrigado Aplausos